E aí pessoal, tudo bem? Eu sou o Cris e agora eu vou trazer pra vocês presentes que recebi do Cinemark agora do mês de maio. Confere só esse vídeo que tá muito legal. Agora a Zoe vai sair... vai sair... Tá, tchau. Quase morre. Então pessoal, esses daqui são os brindes que eu recebi ontem do Cinemark. Esse brinde tá fechado e é do Angry Birds, como vocês podem ver. Eu ainda não vi o que tem aqui, provavelmente, lógico, deve ser um pôster, mas eu não sei como é esse pôster, porque eu não vi ninguém com esse pôster do Cinemark ainda, tá? E temos aqui com exclusividade o pôster de Warcraft. E é genial, gente, porque esse é um jogo que virou filme e que tá muito bom o trailer. Recomendo pra vocês, vou deixar o trailer embaixo na descrição e no izinho que vai tá em cima, beleza? É um filme que vai estrear dia 2 de junho e vai ser muito leal também. Você pode conseguir esse pôster exclusivo do Cinemark se você comprar o ingresso da pré-estreia. Inclusive, eu já tenho o ingresso da pré-estreia do Cinemark, que vai ser dia 2. Estarei lá na pré-estreia, pessoal. E aqui eu também tenho, gente, olha que legal, dois pôsters exclusivos. São de dois lados, dois pôster exclusivos, só também do Cinemark, do X-Men Apocalypse, gente. Esses pôsteres você também consegue no Cinemark com o cartão Cinemania. Então, adquire seu cartão Cinemania e vão ter esses dois pôsteres exclusivos do Cinemark. Aqui, ó, o modo Defender e o modo Destruir. Um bom filme, recomendo que vocês assistam. Agora, vamos finalmente abrir esse envelope do Angry Birds, que você também consegue no Cinemark com o seu Cinemania. Ó, como vocês podem ver, tá lacrado. Tadam, vamos ver. Gente, que genial, que demais. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa dentro. Não. Olha só, gente. É o Red e a Mônica. Gente, a versão da Mônica em Angry Birds. Olha só que demais. Olha, e tem aqui o episódio especial da Turma da Mônica TV, no YouTube da Turma da Mônica TV, de Angry Birds. Olha que demais, gente. E também tem do Cebolinha. Olha só, tem o Leonard e o Cebolinha, que também tá no canal da Turma da Mônica no YouTube, que é Turma da Mônica TV. Tá no link também na descrição e tá no izinho aí, galera. Tá muito legal, gente. Muito legal mesmo. Tem dois lados. Vou ter que escolher um desses dois lados pra fazer o quadro. Eu estou na dúvida ainda. Mas eu gostei demais, gente. Ficou muito legal. Time Porcos contra Time Pássaros. Demais. Muito bem feito. Muito legal. Muito legal mesmo. Então tá aqui, gente, os presentes que eu adquiri do Cinemark. Muito obrigado, pessoal do Cinemark, que me ajudou com esses brindes, com esses presentes irados. Se você quer esses brindes, é só ter também o Cinemania no Cinemark. Beleza? Um grande abraço e até o próximo vídeo. Falou! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho